M.I.V.A.R.D 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 Pelo que eu entendi ele mandou parar o caminhão aqui perto desses cones e aí supostamente procurar uma casinha ali afora Porta 67 e um papel com uma reformação Olha o tamanho desse lugar do outro lado, né? Adiante pra caramba nossa porta vai ser provavelmente a última porque tá acabando já os números e... não, tem ali ó tava com medo já de não ter os números Ih, só falta ali em algum lugar pra ir afora ali no chão vai vai vem no meio ali ó que delícia não tem ninguém pra atrapalhar nem nada ó lá Pronto senhoras 9h44 da manhã já estamos carregadinhos o que é que fala assim carregadinhos? acho que é o pessoal do sul do Brasil conversa com tanta gente sabe? cada um conversa diferente do outro tem um sotaque diferente e aí eu vou misturando assim, entendeu? essa bagunça de sotaque e aí eu vou levar vocês lá atrás senão vamos fechar a porta deixa eu sair daqui primeiro e o eixo da carreta tá lá na ponta quando a gente chegar pra trás dá pra ver se o retrovisor não, né? acho que não dá pra ver não não dá aí não anyway deixa eu levar vocês lá atrás pra nós poder fechar essa porta olha que caminhãozão bonito aquele perebio preto ali ó coisa mais linda quebrando o cavalo totalmente tá vendo lá? vou tentar entrar na daca bota na daca deixa eu pegar logo o Krug pra nós poder já aproveita e já ajeita tudo, entendeu? não morro de medo trancar esse caminhão linda a carguinha olha lá que legal galera já soltou agora é só puxar pra frente vou pôr e puxar até que o negócio ali bateu vou fazer TUM vou sair daqui que esse povo tá manobrando aqui vou sair daqui ali tá pedindo pra poder desligar o o motor só que eu não vou desligar não porque lembra que esse caminhão aqui já me esqueci tem hora que ele liga e tal que ele não liga só vou deixar ele aqui vou falar pra eles que eu não posso desligar deixa ele lá pegar o B-Cork pronto estamos com 36 mil libras só tá bom bom demais olha só olha a a fila que tá esse aqui que delícia lembra que quando nós chegamos aqui tinha acho que uns dois caminhões lá na frente dois caminhãozinhos e essa carga aqui é meu apontamento pra carregar ela é uma hora da tarde agora são 10 horas da manhã ainda então assim nós estamos super adiantadas graças graças a Deus eu tô uma carregadinha por que que eu tô falando assim hein toda hora é uma carregadinha tem que parar de falar disso eu vou falar não sei não sei estamos carregadinha 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 não sei não sei não sei não sei não sei Las Vegas não nem esperou não back desisto parar na rua ali hein e botar isso aqui porque eu não coloquei ainda tudo certo tudo certo senhores ah mentira esqueci o logbook aí ai Jesus pronto agora sim vambora partiu Las vegas vegas e ó já conto com meu gps não tá tão longe não arrive in 4 horas e 43 minutos a gente chega lá hoje ainda agora são 10 horas da manhã uns 12 e 1 duas duas e pouca da tarde já tá lá é só que pra descarregar só amanhã né então não dá pra ganhar todas o que rebenta com a gente é você nunca tem como fazer os esquerdos das cargas pra descarregar carga e descarga exatamente pelo tempo que você gostaria né e eu já tô assim já tô adiantando até bastante porque ficou aqui eu cheguei bem mais cedo do que o dia e vou chegar bem mais cedo também lá pra descarregar e vou tentar descarregar mais antes da hora né hoje ainda se eu conseguir vai ser paciente se não olha o que que nós faz volta ali pra trás e espera bora vou pegar aqui a rota vou pela rotinha 60 acho que é 60 não, 93 rotinha 93 uma rotinha estadual se tiver alguma coisa legal por ali a fora pra mostrar pra vocês nós liga a câmera se não tiver nós não liga e nós se vemos lá na outra ponta um lugarzinho chamado nas vegas las vegas que você tinha feito Tchau. Tchau. Não tivemos sorte, senhores. Vai vendo o pé de caminhão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete caminhão. Eu estou lá na rua e eu vim aqui de a pé pra perguntar se eu por acaso podia descarregar hoje. Negativo. Só amanhã, oito horas da manhã. Eu só posso entrar aqui amanhã às sete e meia da manhã pra pegar essa fila aqui, ó. O que eu acho engraçado, sabe o que é? É aquilo que eu falei pra vocês. Quando a gente vai num lugar que... Esse vento aí, não sei se vocês vão me ouvir. Quando a gente vai num lugar que é pequeno, é rápido. não tem fila, não tem nada. Você foi num lugar maior um pouquinho, você tá arrombado. É o caso aqui agora. E essa carguinha que a gente pegou é uma carguinha baratinha só pra não vir bater na carroceria. Entendeu? e agora são três horas da tarde e agora é só amanhã. Oito horas da manhã. pra você dizer essa. E o problema é que o TA aqui tem uns postos aqui perto, mas tá tudo lotado. Aí o cara me falou ali um lugar ali no meio da terra ali. Tal... Talvez a gente consiga vaga lá. Só pra passar a noite. E é isso aí, senhores. Eu já desconfiava disso, né? Não é que eu vi o lugar que a gente tava carregando pra vir. Falei. Isso aqui vai demorar. Então depende muito do lugar que você vai. Eu acho que quanto é categoria é a mesma coisa. Ah, aquele negocinho que tem no Brasil. Quanto... Ah, não. Não é dele, não. Como é que chama aquele negócio? Você baixa assim na folhinha assim e ela encolhe? Ah, mas é muito parecido. Não vai encolher não, filha? Esqueci o nome. Não, não é não. Mas parece. Mas não é. Você sabe o que eu tô falando. Se você é criança, já foi criança alguma vez na sua vida, você sabe o que eu tô falando. A não ser que você já... nasceu grande. Aí você não sabe o que eu tô falando. Você tinha falado? Onde é que nós estamos? Olha lá nós lá. Olha lá no meio da rua. Cadê? Nem eu tô vendo. Ali, é isso aí. Vambora. Bom dia, Brasil. Bom dia, planeta. Tá chegando a hora, senhores. São 7h21. Nós não dormimos aqui no meio do... No meio do nada. Na esquina aqui, ó. O Bracken vai descarregar. Tá bem ali. Vocês já vão ver agora que eu vou arrancar aqui. Vamos chegar lá. É... Não aceitaram nós ontem, como você já viu. O cara falou que é só a partir das 7h30. Como nós estamos do lado, são 7h21. Se eu chegar lá agora, será que ele nem aceita? Já fiz meu cafezinho. Três corações. E vamos lá? Eu vou arrancando aqui. Vou nem ligar logbook, nem nada. Vou chegar devagarzinho ali. Entendeu? Porque se tiver fila que nem teve que tinha ontem. Vamos demorar bastante. Vamos tentar? Deixa os airbags cheios do caminhão. Pra nós andarmos com os airbags, com as airbags vazias. Tá escutando aí? Tava vazio, hein, Morobô? Tá demorando. Pronto. Que que eu غ featured. Vou seen... Descaram... Felipe... O... Teve fila... Teve ali... lacked 여 contextual. A próxima entrada, senhores. A próxima entrada. Não, não tem fila não, pelo menos aqui na rua, ontem a fila estava grande aqui na rua. Os dois lados, lembra? Ô glória, não tem fila, graças a Deus. Não tem fila não, tem que desligar o caminhão, pensa. Estamos aqui dentro já para poder descarregar. Eles tem um sistema diferente que até agora eu não tinha visto ainda, agora eu já vi. Vamos lá fora pra vocês verem. Sistema de segurança. Olha só que legal. Tem os ferro aí, aí os motoristas da geleia passam em cima do ferro, empretam os pneus tudo. Vai vendo. Aí na hora que o pneu passa daqui, esse ferro aqui começa a acompanhar o pneu e automaticamente faz um bloqueio na roda pra poder o caminhão não ir pra frente. Sistema de segurança sensacional. Nunca tinha visto, senhores, primeira vez. Como eu já falei, o robô de 100 anos é frango. E assim, cada dia eu vejo uma coisa nova. Você tinha? Gostou? Agora esse deve ser caro. Deve ser, viu? Montar um sistema desse aí pra todo lado aqui. Um monte de doca. Por isso que nós estamos falando aqui, nós estamos aqui na Pepsi. Pepsi é Pepsi, não é Coca-Cola. Pronto, senhoras. Já estamos vazios. Graças a Deus. Agora são 10h18 da manhã. A gente chegou aqui, lembra que era 7h da manhã? 7h30. 10h18, então demorou um pouquinho pra descarregar. Mas graças a Deus, sucesso absoluto. Olha pra frente, por favor. Vou colocar aqui no mato pra vocês verem aqui, bem rapidinho. Com o que nós estamos indo. Com o que nós estamos. Com o que nós estamos indo. Nesse momento gravando. Aqui nós estamos pra embaixo. E estamos indo aí em cima. Quando a gente sempre vai. Essa viagem aqui de Las Vegas, que vocês estão acostumados já. E provavelmente, essa aqui é a última vez que eu venho por essa companhia para dar desenhas. Como assim, meu irmão? Lembra que eu falei pra vocês que eu ia conversar um negocinho com vocês? Lembra disso? Eu sei que vocês lembram. Foi um dia desse. Então, eu vou sair da companhia. Eu vou sair da companhia de arte. Olha, vou mostrar pra vocês um negocinho aqui, um negocinho besta, sabe? Eu acho que todo mundo já sabe, mas vou mostrar assim mesmo. Eu aprendi como que mexe com o controle remoto, lembra do controle remoto? Eu acho que todo mundo já sabe, mas vou mostrar pra vocês. Eu acho que todo mundo já sabe, mas vou mostrar pra vocês. Eu acho que todo mundo já sabe.